Vai galera, já ouviu uns comentários assim, rapaz, se você cantou, cantar o pau no gato fica bom, vamos tirar a conclusão agora, tá bom? Comigo! Atirei o pau no gato, faz o 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 gato. Que tirou, sei, sei, no verbo, no verbo, que o garfo viu Senhor, o pau do guia Como é que é, como é que é, rola Chama que chama